Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje vamos ter um vlogão. Vou fazer aqui um café agora. Tô postando aqui, fazendo esse vídeo aqui e postando no Instagram. Se você ainda não me segue, é arroba canal Babi Oficial. Lá no meu Instagram, tô sempre postando muitas coisas do meu dia lá, tá bom? Nos stories, principalmente. Aqui eu comprei essa maquininha aqui de moer café, esse aparelho pra moer café. E um moedor de café, na verdade, né? E agora é só fechar, tampar e apertar aqui que ele vai moendo, ó. Eu coloco o café até a tampa mesmo, pra fazer, pra deixar ele bem fininho. Aí eu passo, assim, aproximadamente 40 segundos, um minuto moendo. Mas eu dou essas intercaladas de bater pra descer algum grãozinho, né? Que possivelmente pode ter parado por aí. E aqui já moí o café. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui fazendo esse café delicioso, moidinho, na hora que não tem coisa melhor, né, gente? Agora eu vou passar... Olha a cor, é até diferente, né? Fica mais marronzinho, avermelhado. Nossa, gente, o aroma. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Perfeito. E bora lá. Oi, gente, tô no mercado agora. Vim pegar creme de leite, morango e tudo. Eu faço uma pesquisa de mercados, aí eu vejo onde que tá compensando o creme de leite fresco. Que é esse aqui, ó. Ai, não cai não, tô com a cestinha. Morango de 3,49, eu acho. Eu postei lá no meu Instagram. Olha o tamanhão dos morangos, gente. Ó, bem grandão. Creme de leite. Fresco. Vence dia 25 do 9. Olha o tamanho desse abacaxi. Por 5 e pouquinho. Ó, bem grandão. Aí tô aqui, vou ver o que mais tem baratinho. E já rapando fora. E aqui tem catupiry, gente, ó. Catupiry e quatro queijos. Corneável, tá? Tem o original. 12,99, 13 reais. Requeijão. Nossa, eu amo esse requeijão. E esse aqui. São os melhores, na minha opinião. Uma delícia, né? Aí tem esse outro creme de leite aqui, ó. Só que ele é de 22,99. Ele também é uma delícia, viu? Só que eu peguei desse aqui, que eu gosto também. Eu gosto de tudo dessa marca. Esse 22,89. Esse, oito e noventa e nove. Nove, nove e dezoito. Com dezoito reais, você leva 600 gramas. Com 22,89, você leva 500 gramas. É importante você aprender a fazer isso. Essas pequenas somas, tá? E às vezes, ah, eu vou levar isso, compensa mais. Não. Soma direitinho, que você vai ver que esse aqui você ganha 100ml's nele, tá? Gente, a continuação do vlog é que acabei de ligar a geladeira no botãozinho de compras. Aí ela começa a soltar, a refrigerar mais, né? Então, já vou mostrando pra vocês. Esses morangos aqui, eu armazeno na gaveta, tá? Na segunda, na penúltima gaveta. Aí eles aguentam até a hora de começar a rechear o bolo. Aí eu vou te mostrando as compras, tá? Que essas compras já são reposição pra semana que vem de encomenda que eu tenho. Então, aguardem no canal. Chocolate branco. Chocolate blend. Chocolate ao leite. E esse ao leite meio amargo, tá? Ui! Esse daqui, eu tenho que me deslocar até a Cacau Show pra pegar, porque eu só encontro lá esse lacrême, né? Que é pra fundir. Que eu faço uma... Nossa, gente, fica maravilhoso o jeito que eu faço. Vou mostrar pra vocês. Se você não viu o vídeo de mercado, e for se deslocar até confeitaria, você encontra mais caro, tá? Pago aproximadamente, se eu não me engano, de R$45,50. Acho que foi R$49,90, gente. Tô lembrando mais. Esse sonho de valsa que eu faço uma mousse com ela, triturando mais um pouco de amendoim, tá bom? É um esquema que eu tenho pra fazer que fica perfeito. E você não gasta esse botão pra rechear bolo, que é tudo que o cliente quer. Porque a cliente me perguntou, Ai, tem certeza que esse recheio é de sonho de valsa? Porque além de eu colocar ele, eu tenho também os bombons, né? Que eu pico lá. Gente, isso aqui tem um sabor concentradíssimo. Tá fechado? Dá pra ver que tá lacrado. Quando eu for abrir, vocês vão ver. Eu falei assim, meu amor, pode confiar. Aí, beleza, né? E foi. Cantaram parabéns. Tá ali coisa e coisa e tal. E depois ela me mandou zap. Foi só elogios. Ai, desculpa. Foi porque eu não tinha visto daquele jeito. Tá acostumada a comer porcaria. Quando come uma coisa boa, acha que tá comendo coisa ruim. Esse aqui, diamante negro. Gente, também tem um modo de preparo com ele. Com creme de leite fresco, que eu também vou mostrar pra vocês, meus amores. O pulo do gato, tá? É, você vai precisar... Ah, Babi, eu tenho chantilly. Não tem problema, meu amor. Pode ser com chantilly. O negócio é que esses recheios, eles têm... Olha, só quem já comeu sabe como que é que eles são muito concentrados. Então, rechear... Fazer duas camadas de bolo com puro recheio, meu amor, você vai sair perdendo. Agrega creme de leite. Agrega creme de leite... É... Creme de leite... É... Fresco, tá, gente? Que eu tô falando. Ou agrega o... A nata, que você não vai sair perdendo. Recheio suave. Eu te ensino ainda o pulo do gato, tá? Recheio maravilhoso. Tem aqui dois que vocês viram, né? No mercado foi o que eu peguei. Ai, gente, desculpa a sinceridade. Ó. Esse é o Oreo que eu peguei também no mercado. Pra quem não viu o recheio, o vídeo de compras, que eu vou mostrar um recheio com ele bafônico. Desse mesmo jeito aqui, ó. Que fica assim. Eu também vou mostrar aqui, ó. Acho que o que eu vou mostrar primeiro é um recheio trufado de limão com Oreo que eu bolei, gente. Fica maravilhoso. Olha, só você vendo. E essa massa úmida e molhadinha de chocolate que tem aqui no canal, mas provavelmente eu vou passar ela de novo no vídeo. Super compensa no meu ponto de vista do que comprar as bolachas e separar recheio, não sei o que, e fazer, gente, porque eles são vários pedacinhos assim, ó. Sabe? Em gotas. Vocês vão ver quando eu abrir. E eu já fiz a mistura desse Oreo com uma mousse de diamante negro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu mesmo. Vai ficar maravilhoso. Vou te mostrar agora esse amendoim aqui novamente. Como que funciona? Você pode comprar ele assim, ó. No granulado. Ou você pode também comprar na cerealista. Eu gosto de comprar na cerealista. Mas da última vez eu esqueci. Você acredita? Não tô vendo. Eu esqueci de anotar no papel e olhei no papel. Eu sabia que tava faltando alguma coisa. Agora eu vou te mostrar os recheios aqui. Porque vai ter tortilete. E eu vou fugir um pouquinho do padrão do que o pessoal mostra, tá? De leite condensado. Não. Agora a gente vai fazer uns mais diferentes aqui que eu vou te ensinar como que faz e vou te falar como que você vende, tá, meu amor? E é sucesso. Porque o pessoal, meu, não sei o que o pessoal tem preguiça de inventar novos recheios. Então eu vou te mostrar. E vou fazer também um bolo tipo puma com ele, tá? Aquele estilo... Você sabe que fica gostoso. Aqui eu tenho um recheio forneável, cremoso. Sabe aqueles que o pessoal coloca na pizza? Que sua pizza vem recheador, né? Com esse aqui, tá, meu amor? Algumas pizzarias fazem o brigadeiro. Mas eles usam muito bisnaga, tá? É muita bisnaga porque eu ando em cozinha aí de pizzaria. Eu tenho muita amizade com o pessoal e eu sei como que é os paranauê, tá? Vai por mim. É assim que eles compram mesmo. Ninguém anda fazendo lá panelada de brigadeiro, não. E aqui é coisa boa, viu? Nas tortiletes que a gente vai fazer, vou te mostrar como fazer com esse recheio. E depois, quando ela estiver fria, você pode agregar morangos nela. Se você gostou desse vlogão aqui, que eu vou guardar agora as coisas, passar um... um... planinho. Vou guardar as coisas, tá? E até mais! Beijo pra vocês e boas vendas. Pra nós, gente! Isso aqui é muito gostoso. Agora é só limpar e guardar. Gente, que achado, né? Esse morango por R$3,20 a caixinha. Meu amor, olha que morango é esse. Mercaderia Maouche, não sei se eu falei. Olha o tamanho desse morango. Gente, perfeito. Aqui no meu canal eu ensino como você limpar os morangos, tá? Fica perfeito. Olha isso. Olha isso com isso. Ai, que tentação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.